Aquele vestido amarelo Por ser tão provocante que por um instante perdi meu sentido Aquele vestido curtinho mostrou inteirinho seu lindo corpinho Ai, benzinho, por você corro muito perigo Não sei o que hei de fazer pra poder convencer essa dor verdinense Você tem acabado comigo, meu anjo querido, pinguinho de gente Você tem acabado comigo, meu anjo querido, pinguinho de gente Será que você não percebe que nossos encontros são contos do povo? Calzinhos que muitos têm dito, eu acho esquisito e fico nervoso Um dia, oh linda pequena, a lei me condena e você vai ter pena Ai, morena, fiquei apaixonado de novo Não sei o que hei de fazer pra poder convencer essa dor verdinense Você tem acabado comigo, meu anjo querido, pinguinho de gente Você tem acabado comigo, meu anjo querido, pinguinho de gente Você tem acabado comigo, meu anjo querido, pinguinho de jeito